Salut, bienvenue, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao nosso aquecimento de hoje, segunda aula do aquecimento para o nosso evento que começa na próxima semana. E no evento da semana que vem você já sabe que eu vou te mostrar o passo a passo para que você fale francês com confiança e com naturalidade em seis meses ou menos. Mas o que a gente vai ver na nossa aula de hoje, no nosso aquecimento de hoje? Bom, eu vou te mostrar qual é o super poder que vai ativar o seu francês. Como assim, Elisa? Super poder! Bom, vamos começar do jeito certo. Bienvenue! Bienvenue, que significa bem-vindos, bem-vindas, boas-vindas. Na aula de hoje você vai entender por que você não deve nunca mais dizer que você não sabe falar francês. E, é claro, qual é a alternativa? Então, se você não deve falar isso, o que você deve falar no lugar quando alguém vier falar com você e você já conseguir responder em francês? Eu sei que isso pode parecer meio maluco, mas eu estou falando de super poder mesmo. E você também vai conseguir alinhar a sua mentalidade para fazer algo que muita gente diz que é impossível. Falar francês em seis meses ou menos. E eu sei que isso pode parecer bom demais. Como assim? E, em geral, quando as pessoas falam algo que parece bom demais, parece pilantragem, pilantragem de internet, mas eu não estaria aqui há cinco anos. Desculpa, eu não estaria aqui há cinco anos, até mais de cinco anos na internet. Tu lejou todos os dias se não fosse verdade, se não fosse possível, né? Então, quem sou eu, se você ainda não assistiu o aquecimento de ontem que está disponível? Eu sou Elisa Tuchon-Fingerman, falei aqui meu nome completão em francês. Eu sou professora de francês há mais de 15 anos. Eu sou franco-brasileira, ou seja, minha mãe é francesa, meu pai é brasileiro. Eu cresci e nasci e cresci entre as duas línguas, as duas culturas. E aí, eu acabei criando o método do francês ativo, que eu vou te mostrar com mais detalhes, é claro, na próxima semana. Inclusive, dá uma olhada aqui embaixo na descrição desse vídeo, aperta aqui para você ler a descrição desse vídeo, porque se você ainda não estiver inscrito ou inscrita no evento, que é gratuito, não tem razão de você não estar inscrito. Então, aperta aí, e aí vai abrir uma página onde você simplesmente vai deixar o seu nome e seu e-mail para você poder participar gratuitamente na semana que vem. Fora isso, uma curiosidade a mais, eu sou apaixonada por uma coisa, que é fazer você virar um expert, uma expert na pronúncia do francês. Se tem uma coisa que eu gosto de ensinar de verdade, é isso aí. Então, bora lá, que a gente tem muita coisa para fazer. Eu mostrei para você, na aula de ontem, que a gente precisa de quatro elementos para realmente você falar francês em seis meses ou menos. E esses quatro elementos são mentalidade, conhecimento, prática e ação. Na aula de hoje, um dos grandes pontos da aula de hoje é justamente essa questão da mentalidade. E aí eu sei que vai ter gente que vai falar, ah, eu não estou com vontade de ver isso aí. Só que essa que é a grande questão. Quando você não está com a cabeça pronta para realmente ativar o seu francês, os seis meses parecem muito difíceis para ser real, sabe? Parece que é baboseira. Então, a gente precisa fazer esse alinhamento, mas como eu disse, você já vai sair falando uma frase em francês hoje. Então, fica aqui até o final comigo. E aproveita, se você ainda não se inscreveu aqui no meu canal, já aperta aqui embaixo para se inscrever, assim você não perde nada. Bom, o nosso mantra da aula, né? Essa semana eu estou gostando de partir sempre de mantras. E aí, o mantra da nossa aula de hoje é uma lei da física. E essa lei da física, ela rege tudo que está no universo. Inclusive, você falando francês. Pode parecer maluco, mas é verdade. Se trata desta frase. É mais fácil manter um corpo em movimento do que tirá-lo da inércia. E isso aqui vai fazer muito sentido, inclusive, com a nossa aula de aquecimento de amanhã. Mas eu vou deixar para falar dela um pouquinho mais para frente. Como assim? O que isso tem a ver com francês, né? Eu acho que o ponto principal é esse. Como assim é mais fácil manter um corpo em movimento do que tirá-lo da inércia? O seu primeiro movimento para você falar francês, o seu primeiro empenho, o seu primeiro desafio, é você trazer o francês para a sua vida de forma que você consiga estar sempre em contato com o idioma. E é disso que a gente vai falar, inclusive, na aula de amanhã. Mas por que eu trouxe essa frase na aula de hoje, se eu estou falando tanto da de amanhã? Porque isso se trata também da nossa mentalidade. Enquanto você ficar pensando, Ai, que difícil que é falar francês. Que difícil que deve ser. Ou que legal que seria eu falando francês. Você não está se colocando em ação, em movimento. Então a gente precisa, desde agora, antes mesmo de começar o nosso evento de ativação do francês, que você entenda esse princípio e comece a se colocar em movimento. Porque depois fica mais fácil, inclusive, você incrementar esse movimento. Você aumentar o tempo de contato com a língua. você especificar. Mas se você precisa, sei lá, digamos que você queira ir para o Canadá, ou vai passar férias em um país de língua francesa, ou simplesmente está precisando de mais uma língua no seu currículo, sei lá, você precisa trazer o francês para a sua vida, para o seu cotidiano. Então, deixa eu voltar aqui ao nosso slide. Qual que é o caminho errado? Então, já falei alguns pontos, mas vamos um pouquinho mais fundo. Primeira coisa é você ficar pensando que é difícil. E quando a gente pensa que é difícil, nosso corpo já meio que se fecha para se proteger dessa dificuldade, para economizar energia. E aí, por se fechar, você acaba não fazendo nada para, de fato, fazer aquilo acontecer. E aí, você fica preso também às situações do passado. Que tipos de situações do passado? Por exemplo, se você já tentou aprender francês antes, e aí, infelizmente, eu preciso ser sincera que vira e mexe que tem gente que me conta uma história parecida, né? Com pequenas variações, mas de professores de francês que tiveram em algum momento da vida que eram ou muito rígidos, ou que davam medo, ou até mesmo que riam do aluno. E se isso já aconteceu com você, é preciso que você saiba que isso é passado. Guarda isso. Deixa isso lá no passado. Nem guarda. Joga fora, na verdade. Mas deixa isso no passado porque essa experiência seja com o francês, seja com o inglês, com qualquer outro idioma que talvez você tenha tentado aprender, ela não determina o que vai acontecer daqui pra frente. E por isso eu tô falando da gente fazer esse alinhamento de mentalidade. Porque se você chegar falando ah, eu não levo jeito com o idioma. Ah, eu não tenho mais idade pra aprender idioma. Ah, é que francês é muito difícil, eu não tenho tempo. Todas essas ideias, né, que a gente vai criando e que vão virando tipo uma casca pra gente, elas impedem que você faça o mais importante que é entrar em ação. Então elas te levam a esse último ponto que é não colocar em prática e ficar sonhando. Porque às vezes a gente tem tanta vontade de falar o idioma ou tanta necessidade de falar o idioma só que a gente tá tão imbuídos dessas perguntas dessas, nem perguntas dessas frases feitas ah, eu acho que eu não vou conseguir por isso, por aquilo porque não consigo não levo jeito com o idioma não tenho mais idade não tenho tempo me dei mal com outro idioma então não vou conseguir com esse ou tentei francês antes e não consegui e essas coisas elas acabam fazendo com que você não entre em movimento. Então por isso que eu tô falando aqui da gente entrar em movimento e de você lembrar que é mais fácil a gente manter um corpo em movimento do que tirá-lo da inércia. Agora se você está vivendo esse momento inclusive conta aqui nos comentários se isso já aconteceu com você se você já se sentiu assim mas se isso já passou pela sua cabeça em algum momento lembre desse ponto se você der o seu primeiro passo o seu primeirinho passo mesmo que ele pareça minúsculo você já começa a se colocar em movimento e aí vai ficar mais fácil você se manter em movimento do que sempre e você tem que recomeçar. Combinado? Então vamos ativando o seu francês. Qual que é o poder da ação? A primeira coisa que eu quero que você perceba é que se você ficar pensando o tempo todo que você quer falar como fulano como sei lá como qualquer outra pessoa como Elisa talvez ou que você quer falar fluente né às vezes a gente fica com essa ideia nossa eu quero falar fluente quanto tempo eu tenho pra falar fluente? Essa ideia ela vai te atrapalhar eu vou desenvolver mais isso aí no nosso evento da semana que vem mas eu já te dou um spoiler aqui já que você tá aqui comigo no aquecimento essa ideia ela vai te atrapalhar por quê? Porque é como se você quisesse correr uma maratona só que você nunca correu na vida aí você fica pensando meu Deus 42 quilômetros antes de você focar lá no ponto final nos 42 quilômetros da maratona ou na fluência do francês você tem outros passos anteriores e a gente tem que aprender a celebrar esses outros passos por quê? é cada passinho que vai fazer com que você se mantenha em movimento se você ficar sempre pensando lá distante lá no momento em que você estiver falando perfeito que nem existe essa ideia de perfeição a gente precisa desconstruir isso porque ninguém fala perfeito nenhuma língua nem a sua própria língua mas enquanto você ficar pensando em algo muito grandioso a tendência é que você não se coloque em movimento por isso a gente tá falando aqui do poder da ação eu quero que você primeiro foque em uma pequena conquista escreve aí no seu caderno pega o caderno agora e escreva qual que é a sua primeira conquista se você não fala nada de francês eu vou te dar algumas ideias tá? você não precisa fazer necessariamente o que eu tô falando mas vai escrevendo porque isso vai ser importante talvez a sua primeira conquista seja você conseguir se apresentar em francês pra uma pessoa e entender quando a pessoa se apresenta pra você em francês talvez a sua primeira conquista ou a sua conquista que você tá focando é você conseguir chegar na França e falar francês em diversas situações numa situação de turismo ou indo morar em um país de língua francesa talvez a sua conquista seja você passar em uma entrevista de emprego em francês pra ir morar no Canadá ou ler um livro em francês você vai escrever isso no seu caderno de verdade, tá? não é pra ah, vou ouvir e não vou fazer nada porque isso aí também é um ciclo terrível da procrastinação que enfermiza a gente aí você vai definir um tempo o que seria definir um tempo? quando que eu quero que isso seja possível? você percebe que eu dei vários exemplos diferentes e que é claro que cada exemplo desses vai exigir um tempo diferente se o que eu quero minha primeira conquista e eu gosto, viu dessas pequenas pequenas, pequenas tipo se apresentar e entender quando alguém se apresenta se você determina que essa é a sua primeira conquista talvez o tempo seja muito mais curto ah, eu quero ser capaz de fazer isso daqui a uma semana eu quero ser capaz de fazer isso daqui a um mês ah, eu quero ser capaz de ir pra França falando francês daqui a seis meses enfim, você vai definir aí qual que é o tempo e isso vai fazer ó, dá uma olhada no último ponto que eu pus aqui talvez esteja pequenininho deixa eu aumentar quanto menor mais alcançável é essa meta esse objetivo e aí o cérebro ele adora ele adora celebrar ele é viciado em celebrar em comemorar nossa, que delícia conseguir fazer isso aí a gente se coloca mais facilmente em ação por isso que a minha recomendação é que você quebre em coisas bem pequenininhas a gente na aula de ontem trouxe algumas situações de comunicação que são frequentes né e aí inclusive a gente começou a se apresentar em francês mas quanto menor melhor vai ser pra você porque mais rápido você vai atingir aquela vai dar o check né, naquela e mais energia você vai ter pra ir pro próximo desafio dá uma olhada eu criei aqui um pequeno roteiro de como que você cria uma meta realista quais são os principais requisitos pra você criar essa meta realista primeiro quando quando que eu vou fazer né talvez nem seja o primeiro o primeiro deveria ser o que mas enfim eu coloquei o quando aqui não sei por que primeiro vai ficar esse então o que e quando então eu quero ser capaz de me apresentar em francês daqui a uma semana beleza com o que qual é o meu material o que que eu vou usar ah, vou usar os vídeos da Elisa vou, claro participar do evento né, que a gente tá aquecendo os motores vou assistir as aulas de aquecimento isso tudo pode ser o com o que que você vai fazer quais são os pontos de verificação o que que seria um ponto de verificação tô de fato assistindo as aulas estou fazendo anotações você vai criar aí um checklistzinho pra você e aí se eu não assistir a dia um dia posso assistir no dia seguinte me comprometo a fazer isso e é claro preciso celebrar como que você vai celebrar você pode definir a forma que for mais gostosa pra você você vai ouvir uma música em francês você vai assistir uma série em francês você vai sair pra tomar um café na sua cidade o que for bom pra você mas é importante celebrar se você seguir esse roteiro pode ir mudando o que? a sua meta mas se você for seguindo esse roteiro sempre você vai ter uma energia extra pra se manter em movimento agora se a gente para de celebrar a gente vai tendendo a parar de estar em ação e aí fica mais difícil a gente voltar pro movimento faz sentido? coloca aqui nos comentários pra eu saber se tá fazendo esse sentido e lembrando que a gente tá aqui no nosso caminho da ativação a gente tá nessa primeira partezinha aqui que é o aquecimento do evento a nossa aula 2 a gente tá fazendo todo um trabalho inclusive a aula de amanhã vai ser fundamental pra isso pra que você traga o francês pra sua vida de uma forma leve e prazerosa aí semana que vem na segunda-feira começa o nosso evento de fato onde eu vou te mostrar o passo a passo pra falar francês com confiança e com naturalidade em 6 meses ou menos é claro que o que eu vou te mostrar na semana que vem você vai precisar colocar em prática pra conquistar a sua nova vida graças ao francês mas você não vai embora de mim hoje sem a gente falar um pouco de francês então bora lá eu falei pra você que eu te proíbo na verdade eu tô falando agora te proíbo a usar a frase eu não falo francês você sabe que em geral essa é a primeira frase que muita gente aprende ah eu vou pra França como é que eu falo eu não falo francês cagada porque se você já chega falando que você não fala francês um as pessoas vão ser e aí eu vou usar a França de exemplo tá as pessoas vão ser em geral mais fechadas com você porque elas mesmas tem dificuldade de desafios com idiomas estrangeiros então na hora que elas precisam falar inglês com você ou falar português elas vão ter a tendência de ficar mais fechadas mais distantes aí dá aquela sensação de que francês é mal-humorado de que francês não gosta de turista e na verdade não é isso se trata muito mais de que você colocou um escudo entre você e as pessoas e aí outra coisa você consegue aproveitar muito mais da sua experiência em uma viagem por exemplo se você já chegar abrindo eu gosto de falar assim escudo que é o que me protege do outro ou criar pontes então se você começa a criar uma ponte ou seja uma conexão entre você e a pessoa você vai conseguir aproveitar muito mais inclusive de dicas que não estão nos guias turísticos que são dicas reais de pessoas reais sabe então vamos lá a frase que todo mundo aprende é a seguinte e aí você pode repetir comigo pra treinar a pronúncia tá je ne parle pas français eu vou ler ela uma vez normal eu falaria assim je ne parle pas français je ne parle pas français então essa significa eu não falo francês em geral é a primeira frase uma das primeiras que as pessoas aprendem je ne parle pas français poxa Elisa por que que tem o ne por que que tem o pas isso são questões de explicação da minúcia que não é muito interessante pra você agora mas só pra você saber ne pas é a negação do francês então je ne parle pas français significa eu não falo francês mas eu tô falando pra você trocar essa frase eu coloquei aqui inclusive mais ou menos como eu pronunciaria mas eu já volto a ela trocar por o que trocar pela frase j'apprends le français j'apprends le français eu estou aprendendo francês j'apprends le français então por que que a gente faz essa troca lembra que eu falei da gente criar pontes na hora que você fala pra pessoa que você está aprendendo francês a pessoa ela vai ter a tendência a falar mais devagar a falar francês com você e a se aproximar de você na hora que você fala eu não falo francês se por acaso aquela pessoa não fala nenhuma outra língua ela vai ter a tendência a se fechar e se distanciar de você então é exatamente aquilo que a gente não quer porque você está aqui que você quer falar francês então vamos nessa vamos aprender a pronunciar eu coloquei aqui algumas dicas de pronúncia a letra E em francês ela tem um som bem fechado j' j' deixa eu pôr aqui maior na minha cara só pra você perceber j' 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 que é um som que não existe em português mas que ele se assemelha à letra O do português com um pequeno detalhe diferente que eu vou te ensinar na semana que vem tô guardando um monte de coisa pra semana que vem mas é porque vai ter um sentido lógico aí a gente vê isso na semana que vem então j' j' tudo bem hoje você não falar 100% perfeito tá o símbolo desse som seria esse O barrado tá j' 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 d' duas vezes o mesmo som j' j' n' parle parle poxa Elisa leve do francês socorro calma ao invés de você pensar socorro e todas essas coisas pensa só que tem uma coisinha na sua garganta uma casquinha de pipoca que você quer tirar então você vai falar parle parle como se desse uma leve arranhadinha e tem que ser leve porque se você arranhar muito forte vai começar a se machucar e pode ter certeza que os francês não se machucam quando eles falam, e quando eles falam um R, né? Je ne parle. E olha, a gente termina o som no L. É meio engraçado, porque está escrito com um E no final, mas eu vou terminar no L. Então vai repetindo comigo. Você pode pausar o vídeo, falar várias vezes, voltar a colocar, voltar do começo, enfim. Je ne parle. Parle. Ó, minha língua sobe e ela fica lá em cima. Parle. Parle pas français. Je ne parle pas français. Je ne parle pas français. Eu estou falando assim e eu espero que você esteja repetindo comigo, que você não está me deixando sozinha aqui, né? Aí, a nossa frase oficial. Então essa aqui a gente passou mais para brincar aqui com a pronúncia. E você deve ter começado a perceber, poxa, o S não fala no final, o E não fala no final. Vai anotando isso no seu caderno, que isso vai ser material super legal, porque você já está se colocando em movimento. E a última, a última não, né? A frase oficial, que é Je prends le français. Je prends le français. Esse en, 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 é como se eu tivesse uma batata quente na boca, tá? Je prends, je prends. Tem que deixar a boca aberta. Je prends. É tipo o som de en, mas com a boca um pouco mais aberta. Je prends. Je prends le français. Eu estou aprendendo o francês. Je prends le français. E com isso, você já começou a se colocar em movimento. Então, você já sabe. Amanhã, a gente tem um encontro marcado. Se você ainda não me segue nas minhas redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, me procura por lá. A Vec Elisar tem bastante coisa pra você ir repetindo e treinando comigo nessas redes sociais. E é claro, se você ainda não me segue aqui no Instagram, no YouTube, aperta aqui embaixo pra se inscrever, ativa as notificações. E o mais importante de tudo é você participar do evento na semana que vem. Coloca no despertador. Mentalidade é tudo. Ação. E se partir, você vai falar francês. Você vai falar francês. A gente se vê amanhã. Porque na aula de amanhã, deixa eu te contar o que a gente vai fazer. Vou fazer um cronograma com você do que você pode e deveria fazer de amanhã até começar o nosso evento pra já trazer o francês pra sua vida. Pra já trazer o francês pro seu cotidiano. E sem tomar muito tempo. De uma forma bem gostosa. Você vai adorar. Você vai descobrir músicas. Você vai descobrir o que ler, o que fazer, o que como falar. tudo isso que eu tenho certeza que você tá desesperada, desesperada pra descobrir. Então, merci beaucoup. Un gros bisou. E a gente se vê amanhã. Tchau, tchau.